Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez trazendo aqui pra vocês o novo PUBG New State. Ele já está disponível na Play Store pra você baixar. Se você não baixou, tá aqui o primeiro link da descrição pra você conferir o game. Vou jogar aqui e vou falar dos detalhes do jogo, o que mudou nesse novo PUBG. Aqui na seleção de mapas a gente tem 3 mapas pra poder escolher. Eu vou deixar aqui nesse primeiro mapa, a grande diferença que tem desse jogo aqui pro PUBG comum é principalmente o mapa. Também tem a qualidade gráfica que mudou pra caramba, um pouco da jogabilidade, as dinâmicas do game. Vindo aqui em qualidade gráfica, a gente tem diversas opções pra escolher. Se você tem celular muito ruim, você pode deixar a qualidade no mínimo. Como por exemplo, ficar aqui em máximo ou extremo pra botar o desempenho lá em cima, cara. Já que na parte da qualidade gráfica a gente pode deixar no baixo, médio, alto, ultra ou extremo, cara. Se você tem celular muito potente, você pode já colocar direto no extremo. Além disso, a gente tem a parte de filtros da tela, que eu acho muito interessante. Se você gosta de uma coloração específica, você pode estar mudando aqui. Vocês podem ver que tem diversas opções. Eu já gosto mais de deixar na opção de contraste. Eu vou até salvar aqui e deixar nessa opção. Que eu acho a melhor opção pra você poder ter aquela qualidade de cor dentro do jogo. Vamos cair aqui, galera. Tô seguindo aqui meu squad, né. Deixa eu deixar aqui. Aí, ó. Tô seguindo a laranjinha, mano. Caraca, velho. Vai dar treta, hein. Vai dar treta, hein, rapaziada. Tá bastante gente caindo por aqui. Lembrando que eu vou estar deixando aqui no primeiro link da descrição o download do game pra você baixar. Deixa eu pegar aqui um pouquinho de item. Deixa eu dar uma corredinha aqui. Pô, não peguei nenhuma arma ainda, cara. Não é possível. Tiro rolando, galera. Já tem tiro rolando, hein. Colete eu já tenho. Achamos aqui a nossa primeira arma, mano. Pegamos aqui uma 12, velho. Essa 12 tá como? Equipada, que eu tô escutando que já tem tiro aqui, hein. Ó, o rolando tira aqui, galera. O rolando tira, ó. Essa direção que tem gente. Um redshot, mano. Cara, já morreu, mano. Deixa eu recarregar aqui. Olha o que ele tem de bom de item. Cara, que ele tá cheio de item, velho. Deixa essa arminha aqui. Gosta muito dela, cara. Gosta muito de jogar com ela. Deixa o pessoal mais correndo de forma automática. E eu já vou dar na minha opinião aqui pra vocês. Eu já acho que esse jogo aqui tá muito melhor. Porém, ele tá com um grande problema. Onde você tá jogando no meio da partida, o jogo trava o seu celular inteiro, cara. Assim como, mano, outros jogos aí que são lançados, cara. Que tem essa proporção de ser muito grande. Eles acabam tendo pequenos bugs aí que não são corrigidos no lançamento do game, cara. Então, infelizmente, a gente tá com esse problema. Já vou avisar a vocês aí que provavelmente você vai passar bastante raiva com isso no início do jogo. Porque, mano, do nada, do nada. Você tá jogando, jogando, jogando. Do nada, o jogo trava, velho. Trava o seu celular inteiro. Você não consegue nem sair, nem fechar o game. Então, infelizmente, você tem que reiniciar pra poder continuar jogando. Pode ser que você não tenha morrido, velho. Pode ser que você reinicie o game e volte aonde você já estava. Mas, cara, eu já passei por isso umas três vezes dele travar. Não sei se pode ser um problema no meu celular. Mas acredito que não seja, cara. Porque o meu celular é bom. Ele consegue rodar esse jogo perfeitamente. E eu já peço a vocês que vocês se inscrevam no canal. Se você ainda não for inscrito, pra poder acompanhar. Sempre estou trazendo lançamento de jogos de Android. Vale muito a pena você conferir o canal. Diariamente temos vídeos 4 horas da tarde. Esse vídeo aqui tá sendo um vídeo extra. 4 horas da tarde. Hoje mesmo teremos mais um vídeo aí no canal. Mostrando novos jogos de Android. Cara de carro passando, mano. Peraí, dá carona aí, tio. Dá carona aí. Agora sim, agora sim, ó. Pegar uma caroninha aqui, galera. E, cara, o jogo tá muito... No geral, o jogo tá sensacional, mano. Vocês podem ver a qualidade gráfica. Olha só esse céu, mano. Que bonito que ficou. Mano, o jogo tá muito bom. Muito bom, galera. Eu não tenho nada a reclamar em relação à qualidade gráfica do game. Jogabilidade e tudo mais. A única coisa é que eu tô com esse... Mano, esse pequeno problema que tá travando do nada. Do nada o jogo trava, mano. Crash, tá ligado? Não dá nem pra você sair fechando o jogo. Você tem que reiniciar o seu celular. Isso acaba sendo um problema, mano. Porque se você estiver fazendo várias outras coisas, você tem que reiniciar, cara. Não tem jeito. Ó, tem gente ali, hein. Tem gente ali, hein. O pessoal já sai como? Querendo um kill, mano. Olha ali o que tá o nosso cara, pô. Aqui, ó. Nossa. Boa, galera. Boa, boa, boa. Ó, tem um cara lá em cima. Tem um cara lá em cima. Tô pra vala, mano. Tô pra vala. Nossa, um tiro rolando, galera. Um tiro rolando, hein. Deixa eu pegar esse couvezinho aqui da árvore. Conseguir enxergar o cara, mano. Tem gente lá na frente, ó. Eu gostaria que vocês colocassem aqui nos comentários o que você tá achando do game. Se você encontrou algum outro erro dentro do jogo, comente aí embaixo que eu gostaria muito de saber, cara. Porque por enquanto eu só tive esse problema do travamento da tela. Seu moeda, por enquanto não tem ninguém aqui, mano. Enfim, se você gostou do vídeo, deixe seu like. O jogo tá aqui no primeiro link da descrição pra você baixar gratuitamente. Depois eu vou fazer um vídeo como você baixar e instalar caso o celular não seja compatível com o game, cara. Uma forma muito simples, muito fácil de você instalar e poder jogar o game gratuitamente, beleza? Enfim, deixa o like se você gostou do vídeo. Se inscreva no canal. E até a próxima, galera. Fui. E até a próxima.